Olá, eu sou a Ana Charmach do Pousa para um Café. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros que você precisa ler para ajudarem a pensar. Sim, a gente vai falar sobre livros que fazem a gente refletir, que fazem a gente pensar além da nossa bolha ou da nossa zona de conforto. Livros importantes que fazem a gente refletir, enfim, são muito essenciais para qualquer momento da vida. E justamente nesse momento onde eu acho que é essencial a gente pensar, pensar nos outros, pensar não só na gente, eu resolvi trazer esses livros para a gente. Todos esses livros da lista, todos esses cinco livros da lista, eles têm algumas coisas em comum, que são discussões importantes sobre assuntos relevantes, desde racismo, a guerra, enfim, muitas coisas muito sérias, e eles são livros pesados, eles são livros que podem mexer com o seu emocional. Então, eu já deixo aqui o aviso. O primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês é um livro que eu já mostrei, que outras vezes, inclusive tem resenha no blog sobre ele, que é Os Afogados e Sobreviventes, do Primo Levi. Esse livro vai contar para a gente os delitos, os castigos, das penas e as impunidades da Segunda Guerra Mundial. O Primo Levi, ele esteve, viveu esse momento. E aqui nesse livro, ele vai justamente focar em pontos importantes, justamente sobre as penas, sobre as torturas, sobre as coisas que as pessoas sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Tem uma frase em especial nesse livro, ele fala sobre uma fase do Jean Amery, que foi um filósofo austríaco, que foi torturado pela Gestapo, e depois foi deportado para Auschwitz, por ser um judeu. E ele fala a seguinte frase. Quem for torturado, permanece torturado. Quem sofreu o tormento não poderá mais ambientar-se no mundo. A miséria do aniquilamento jamais se extingue. A confiança na humanidade, já abalada pelo primeiro tapa no rosto, demolida posteriormente pela tortura, não se readquire mais. Eu acho que esse livro é muito forte, ele é aquele livro difícil de ler, justamente porque ele vai falar sobre o momento mais triste, praticamente, da história do mundo, que foi onde a gente perdeu muita gente, onde muita gente foi torturada, muita gente sofreu muito, muitas famílias foram destruídas. E em qualquer momento da nossa vida, da nossa história, eu acho que é importante a gente ler esse livro. E livros como esse, livros que retratam momentos de pessoas que viveram esse período da história. Porque a história é uma coisa muito frágil, às vezes. Porque às vezes a gente esquece que ela aconteceu. Então, para a gente não esquecer que ela aconteceu, a gente precisa ter isso dividido na nossa memória, na nossa lembrança. A gente precisa estudar sobre isso, conhecer. A história só não se repete se a gente conhece ela, se a gente lembra dela. Então, é importante que livros como esse sejam lidos. Esse livro é da Paz e Terra, que é um selo da Editora Record. E, enfim, é um livro maravilhoso, justamente por trazer tanta verdade. Mas é aquele livro que dói, que é difícil de ler, sabe? É bem difícil, mas vale a pena ler. Já que a gente está aí falando sobre Segunda Guerra Mundial, já puxo aqui para O Homem Que Venceu Hitler. Esse livro é um livro brasileiro, do Márcio Pitliuk. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas é um livro que eu li há muito tempo. Já faz muito tempo que eu li esse livro. E esse livro foi um dos livros que mais me fez chorar, como uma criança lendo. Aqui a gente vai ter a história do Davi, que é um judeu paulistano, que o pai dele, se eu não me engano, ele passou pela Segunda Guerra Mundial, enfim, veio para o Brasil fugido da guerra e tudo mais. E ele resolve voltar para a Colônia, para, enfim, conhecer a história da família dele. Justamente isso que a gente está conversando. Para não se esquecer a história, a gente precisa lembrar da história. Para não cometer as mesmas coisas novamente, a gente precisa conhecer ela. A gente precisa lembrar dela. E ele vai para a Polônia e vai, enfim, não reviver, mas vai conhecer um pouco mais sobre a história da família dele, do que a família dele viveu. E junto a isso, a gente tem algumas partes reais da história da Segunda Guerra, onde a gente conhece pessoas que foram tão especiais nesse momento e fizeram a parte dela. E eu acho que o mais importante que a gente aprende nesse livro é que a gente não pode ficar esperando que os outros façam a parte deles para daí a gente fazer a nossa. Esse livro fala muito sobre fazer a diferença a você mesmo, sabe? Qualquer hora é o momento que você pode fazer a diferença. Aqui tem uma história da mulher da vida no jarro, que foi uma senhora, uma enfermeira, que salvou muitas crianças de campo de concentração, mas muitas crianças. E ela fez isso sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ela mesmo foi lá e salvou as crianças. Então você vê, tipo, que pessoas mesmo naquele momento de maior turbulência, de maior complicação da história, sabe? Aquele momento difícil mesmo, porque você não estava em risco. Elas foram lá e fizeram a parte delas, enfim. E para essas pessoas não foi nada, porque elas só estavam fazendo, sabe, tipo, a parte delas. Não foi algo extraordinário. Foi só fazer o que elas tinham que fazer. Então, gente, esse livro é maravilhoso, sério. Leia. Eu gosto muito dele. Enfim, é um livro muito importante para a gente pensar sobre coisas durante toda a nossa vida. Aí a gente sai da Segunda Guerra Mundial e vai para a escravidão. O que eu falei? Só tem assunto pesado nesse vídeo. Um livro que eu li faz algum tempo também foi do Doze Anos de Escravidão, do Salomon Kane. Esse livro, ele é triste por quê? Porque ele é história real, né, gente? Aquele livro, assim, que dá um tapa. Não dá só um tapa, ele dá um soco na sua cara de realidade, de fazer você pensar na sua vida, em quem você é, em todos os privilégios que você tem, como uma pessoa branca como eu, ou em viver nesse mundo que a gente vive hoje, que, querendo ou não, é cheio de privilégios também. Mas existem pessoas que mesmo vivendo nos dias de hoje não tem o privilégio que a gente tem. Não tem essa, sabe, coisas que às vezes a gente não percebe por não se tocar dos nossos privilégios. E aqui a gente tem a história desse cara que viveu doze anos de escravidão, das piores coisas que ele podia viver, justamente por causa da cor dele. Sabe? É muito triste. As cenas de tortura, as coisas que, sabe, ele passou ali, ele viveu espancado e sofrendo dentro daquela casa. E, sabe, é triste, é forte. Tem um filme, inclusive, que é mais conhecido, né, tipo, é famoso. Mas, gente, esse livro... É, sério. Só leio. Só leio. É, leio. Já que a gente falou sobre doze anos de escravidão e tá falando sobre privilégios, eu acho importante a gente ler A Corcúrpura, da Alice Walker, que é uma das grandes escritoras escritoras dos Estados Unidos. Ela ganhou pulitzer de literatura com esse livro aqui. Esse livro vai contar pra gente a história da Sally, uma jovem negra pobre que morava em uma cidade segregada nos Estados Unidos e passou por todas as coisas terríveis e inimagináveis. E, às vezes, a gente quer esquecer que as pessoas passam por aquilo, quer esquecer que as pessoas vivem aquilo porque é triste, é forte. Enfim, esse livro é um clássico que, em algum momento da vida, você deveria ler porque ele é fundamental. Enfim, esse livro, ele é muito próximo de histórias reais. Ele tem muita vivência também. Então, é aquele livro que toca fundo no coração da gente, faz a gente ficar, sabe, tipo, até, às vezes, sem ar e dar aquele desconforto porque é uma história que a gente não queria que pessoas vivessem, que pessoas, sabe, tipo, de tanto sofrimento, de tanta tristeza. E eu acho que é um livro muito importante pra gente, novamente, analisar nossos privilégios pra gente ter uma noção maior de qual a nossa posição no mundo do que a gente pode fazer pra ajudar outras pessoas, sabe? É muito, muito, muito importante. E, por último, mais um livro brazuca aqui. É um livro que eu gosto muito que é Os Outros Cantos da Maria Valéria Rezende. Esse livro eu trouxe principalmente porque ele fala sobre educação. Aqui a gente tem o personagem, a Maria, que vai pra um lugar muito distante do país, lá no norte do país, onde não tem escola e ela vai trabalhar pra alfabetizar crianças lá. Alfabetizar crianças, enfim, eu sou. Esse livro ganhou Jabuti, de 2005, 2015, perdão. E ele é um livro muito forte porque, além dele falar sobre política brasileira, sobre nosso governo, sobre a situação, ele vai trazer esse choque de realidade pra você, que mora mais no sul do país, no centro, centro-oeste, e que não tem noção às vezes do que pessoas lá no norte do nosso país vivem, que é um país muito grande, o Brasil é muito extenso, então tem realidades muito diferentes em cada estado. E eu acho que esse livro traz pra gente também novamente, apesar de se passar lá e não vou saber o ano certinho que se passa na história, mas a Maria Valéria Rezende traz esse choque de realidade muito grande e essa discussão sobre educação, sobre o quanto de pessoas, as analfabetas a gente tem ainda e o quão deficiente é o nosso processo de educação, porque ele não chega em todos os lugares, ele não chega em todas as cidades que precisam. E, enfim, é um livro muito importante pra gente pensar sobre isso também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, se vocês quiserem mais livros como esse, mais dicas como essa, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a falar sobre esses assuntos, a trazer mais esses livros que trazem reflexão, vocês sabem que eu gosto disso, eu gosto de livros que me tirem da zona de conforto, que me façam pensar na minha vida, assim surgiu o projeto de discussão e, enfim, é um dos maiores motivos pra gente ter esse canal e eu acho que é um dos maiores motivos da literatura, que é fazer a gente pensar, fazer a gente ser alguém diferente depois de cada livro que a gente lê. Isso é muito importante pra gente sempre estar ligado nas coisas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, se você tem alguma recomendação, deixa aqui embaixo pra gente, que é bacana também dessa troca de recomendação, eu leio bastante livros que vocês indicam também. Então, beijão, até a próxima, tchau! Tchau!